O que aconteceu com os outros seres humanos? De onde veio a Susan? E o Finn? Será que a resposta está nas ilhas? É só navegar com o Finn e seus amigos para descobrir. E comece a aventura. Um novo especial, Hora de Aventura Ilhas. Segunda, meio dia e meia, no Cartoon Network. Você pode baixar nosso aplicativo Cartoon Network Go de graça e ser o primeiro a assistir a série no domingo. Tchau, tchau.